Fim de semana Chegou a nossa história por um momento O mal de ex é sempre achar que é inesquecível Vou aqui pra provar que nada é impossível Eu fiquei triste a semana inteira Mas até que enfim chegou a sexta-feira Ei galera, vamo beber Fim de semana é dia, então me solta, eu quero beber Hoje acordei solteira, então me solta, eu quero beber Ninguém morre de amor, então me solta, eu quero beber Fim de semana é dia, então me solta, eu quero beber Hoje acordei solteira, então me solta, eu quero beber Ninguém morre de amor, então me solta, eu quero beber Me solta, eu quero beber Eu fiquei triste a semana inteira Mas até que enfim chegou a sexta-feira Ei galera, vamo beber Fim de semana é dia, então me solta, eu quero beber Hoje acordei solteira, então me solta, eu quero beber Ninguém morre de amor, então me solta, eu quero beber Me solta, eu quero beber Me solta, eu quero beber Fim de semana é dia, então me solta, eu quero beber Hoje acordei solteira, então me solta, eu quero beber Ninguém morre de amor, então me solta, eu quero beber Me solta, eu quero beber Fim de semana é dia, então me solta, eu quero beber Hoje acordei solteira, então me solta, eu quero beber Ninguém morre de amor, então me solta, eu quero beber 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 Seu processo de πε